A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! No Tag Games, de volta! E gurizada, essa vez eu venho trazendo pra vocês as informações e as novidades da Master League. Eu sei que já estou trazendo um vídeo aqui pra vocês, porém alguns meio que me criticaram porque eu falei apenas que ia ter novidades. Porém, pelo menos eu tinha avisado, né gurizada? Porque muita gente estava perguntando se ia ter, se ia ter, se não ia ter. Cara, pelo menos eu avisei, ia ter novidades e agora eu vou trazer pra vocês elas, beleza? Então foi confirmada aí algumas coisas dessa novidade, dessas novidades do PES 2018. Eu peguei com o canal PES FC Play, com o parceiro aqui da PES Team BR, ele junto ao Renan Galvani do blog Tem Futebol. Eles traduziram as novidades da Master League que saiu, não lembro agora quem foi que confirmou. Mas são novidades que vão estar nessa Master League, cara. Sério, vai estar demais, mano, vai estar insano essa Master League, esse ano eu vou jogar muito, mano. Então, vamos para as novidades. Primeiro de tudo, nessa Master League vamos ter torneio de pré-temporada. Isso mesmo, cara, vamos ter aí o torneiozinho pré-temporada. Isso aí vai ser muito foda, velho. O segundo aí é que temos objetivos a cumprir no clube. Porque se a gente não cumprir, a gente pode ser despedido do clube. Mano, isso aí é muito massa também, cara. Vai dar mais incentivo aí para a gente estar disputando vaga no clube, né? Querendo continuar no clube e tendo uns tipos de conquistas para fazer, né? Uns objetivos para ser concluído. Então, isso aí eu acho que vai ser sensacional, mano. O terceiro aí é uma cláusula de contratos, que é o seguinte. A gente pode modificar os contratos dos nossos jogadores. E caso a gente queira comprar um jogador, podemos pagar a multa contratual para obtê-lo. Exemplo como foi o caso do Neymar. A gente paga a multa de um jogador e mais o passe dele para a gente conseguir contratá-lo. Então, mano, isso aí também é uma novidade aí bem interessante, cara. Uma coisa bem atual, né? Que já veio acontecer aí na vida real. É um caso bem específico do Neymar, né? E a gente vai poder ter isso aí nessa Master League, que é pagar a multa do jogador para a gente ter ele de qualquer forma, tá ligado? Tipo, Mare the Bitch. A gente vai ter diversas cenas que ocorrem antes das partidas e pós-partidas. Lembrando, muitas das cenas dessas que tinham no PES 2013, que muita gente pedia. E essas cenas também vão estar inclusas. Vão ser algumas que já tinham no PES 2013, muito iguais, né? Parecidas e algumas além também. Então, mano, o que a gente pediu aí a Konami tá trazendo, véi. Então, isso aí, ó. Quinta é a coletiva de imprensa. Antes das partidas importantes, vai ter as cutscenes aí, finais, clássicos, jogos decisivos aí. Vamos ter as cutscenes de entrevista coletiva. Sensacional, véi. Sensacional. Os jogadores também vão te cobrar, mostrar felicidade ou infelicidade dentro do clube, né? Dependendo das condições aí e as decisões que a gente tomar perante a eles. Então, a gente vai ter aí uma resposta dos jogadores perante as nossas decisões. A gente vai ter cena dentro dos vestiários com os jogadores e o clima todo antes da partida. Uma coisa muito legal também. A gente vai ter cerimônia de premiação. E também vamos ter a apresentação dos jogadores pelas contratações, né? Que é coisa que, mano, sempre teve. Em 2013 teve, era uma cutscene muito foda. E aí, foi que tem isso aí agora, novamente, em 2018. E, cara, esperamos que tenha um nosso cutscene bem da hora aí, mano. E além dos jogadores ficarem felizes ou felizes, eles também vão parabenizar a gente perante algumas decisões que a gente fizer. Então, cara, essa nossa liga vai ser bem. Vai ter bastante cutscenes, né? Vídeos, né? Dos jogadores. A gente vai ter bastante contato aí com respostas, conversas perante as nossas decisões com os jogadores. Então, isso aí vai ser bem interessante, cara. Essa nossa liga aí vai estar bem jogável, digamos assim. Ainda não temos nada confirmado do Rumo Estrelato, mas podemos desconfiar aí que seja mais ou menos nesse estilo. Já que a gente no lugar do jogador é vez do técnico, né? E talvez tenha mais alguma ou outra novidade no Rumo Estrelato também. Mas, por enquanto, é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não conhecia o canal ainda, se inscreva. Não vamos perder nenhum vídeo mais. Então, deixa o like pra aí te bater uns 200 likes nesse vídeo aqui, gurizada. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Espero vocês lá. Forte abraço a todos. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.